Feliz Natal Bruno, você está no seu lar, quem sabe você não acha um celular, e já que você parou com a mamadeira, mas você não parou com a mamadeira, veja dentro da geladeira, vamos ver o que o Bruno vai achar dentro da geladeira, parabéns, parabéns, você achou o celular, mas como este não dá para ligar, procure em outro lugar, talvez possa estar na janela da sala de estar, janela da sala de estar, agora mané, tem nada não, o que que tem aí, como é que ele está, veja debaixo do sofá, como assim debaixo do sofá, meu Deus do céu, debaixo do sofá onde, debaixo do sofá, o Bruno não quer não, debaixo do sofá, Achei! Oh, o João, o que que está escrito aí, o que que tem aí? Feliz Natal, João! O que que é que o que é que eu soumário? Então, vê de outro lado do armário! Detknow Amário? Quem é que isso é, será guarda-roupa, é guarda-roupa isso aí, Burada ons Alvaro soon, meu Deus! Vem de dentro do armário, vamos olhar dentro do armário, vamos olhar dentro do armário, ah olha o que é isso! que que tá escrito que tá escrito muito bem você veio eu encontro mais para dar vida ele precisa de quê do Nintendo Switch que que tá escrito aí você precisa de que tem suíte também que deve estar dentro da que queima com nintendo switch suíte suíte que é suíte ninguém sabe o que é suíte é um quarto que tem banheiro que não está muito bem você veio ao armário encontrou o armário mas para dar vida a ele você precisa de que já sei já sei aqui não tá já sei vamos ver aqui aqui dentro do suíço mesmo isso mesmo pode ser que ele esteja no banheiro da suíte mas nós fomos no banheiro da suíte meu Deus aqui João você não me engana debaixo da cama que cama qual outra cama só tem essas camas o que que tem para a cama e para começar ajudem ela encontrar mas não está de baixo da cama e nem no sofá tem uma outra tem uma outra visão e veja atrás da televisão 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 que tem alguma coisa atrás olha se tem alguma coisa tem papel aí que você faz isso que sua mãe tem que encontrar daí deixa eu ver olha 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 e aqui não está será que vocês não vão achar, mas antes de trocar de roupa, veja dentro do guarda-roupa. Aqui está! Não está aqui. Opa, tem alguma coisa aqui. Oi? Tem alguma coisa aqui. Onde? Aqui. Ah, no guarda-roupa também não. Veja debaixo do fogão. Debaixo do fogão? Meu Deus do céu. O guarda-fogão? O guarda-fogão? O guarda-fogão? O que tem uma coisa de guarda-fogão? Será que tem alguma coisa debaixo do fogão? Meu Deus! Tem debaixo do fogão também. Oh, meu Deus! Eu só vou falar do meu céu. Mamãe, mamãe, você pode ficar com o guarda-fogão pra mim? Olha só, o que você disse? É aproveitação. O que você disse? Ah, o antigo, o antigo. O que é sério? Ai, você me tá morrendo. Eu acho que ninguém gostou do presente de Natal, não? Eu ouvi! Você gostou do presente de Natal? Eu já sabia. Então, todos os presentes de um Feliz Natal. Feliz Natal! Mas, eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer os nossos unboxings? Vamos! Vamos ver os nossos presentes? Vamos! Tá ganhando. Vai! Oi! Pior que isso me perseguia. E aí, João? Vamos ver aqui o seu. Não, gente! Pior que isso me perseguia. Sabe por quê? Eu tava assistindo na televisão anúncio. Eles brigando por um Nintendo Switch. Anúncio! Alguém recebe um Nintendo Switch de presente. E eu não vou falar só pra não dar pra pagando. Nossa! Meu cuida, elecura, elecura, hein? Essa aí é a tela dele. É a tela ou os controles? Os controles? Tá. Vamos ver o seu. Seu? Olha só! Ah, Bruno, não é preto não, Bruno. É assim. É não. Olha, o do Bruno é o carro. Aqui é a tela. É um cromatão, velho. Qual que você prefere? São doisinhos. Aqui é a tela. A tela dele. Vamos ver, João. Vamos ver. Vamos ver, João. Bruno, como você tá feliz com o Papai Noel? Valeu a pena esperar? Você viu que não precisava de ficar ansioso? Que o Papai Noel nunca falha. Os elfos são mágicos. Zé pequeno. Zé pequeno. Eu amei. Você tava triste antes, por quê? Você achou que o Ludo? Eu achei que não ia ter. Por quê? Eu não sei por quê também. Você não vai ter o Papai Noel, não? Eu confio, mas eu fiquei assim... Mas quem realmente ficou surpresa? Nossa! A minha mãe. Todo mundo já desconfiava um pouco, né? Eu não. Não, você era a única que não. Eu não. Os meninos já estavam tudo cabreiros. O Bruno descobriu essa da hora. Eu também descobri essa da hora. Eu descobri que a gente tinha encontrado um mariotes aí. O Zé foi curiar nosso celular e viu coisa que não devia. Só a mamãe mesmo que foi surpreendida. Já foi. Então é isso aí, Papito. Esse foi o Natal do Papito. Estão todos felizes? Muito! Então, um feliz Natal pra todos. Um grande abraço. Fico com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Até o próximo vídeo. É, vídeo. Vídeo game. É. Tchau, tchau.